Muitas pessoas têm me perguntado sobre o vídeo anterior e tem ficado ainda muitas dúvidas de como assobiar sem as mãos. Nesse vídeo eu vou estar esclarecendo alguma delas. Se você tiver mais alguma dúvida, pode deixar aí no campo de perguntas que, na medida do possível, eu vou estar respondendo. O primeiro passo, pessoal, é a posição da língua. Muitas pessoas têm tido dificuldade com a posição da língua. A posição da língua, ela não vai relar os dentes de baixo. Você vai colocar ela, a ponta dela, por cima do lábio de baixo. Dessa maneira. Entenderam? Automaticamente, se você abaixar o dente de cima, dessa maneira, você vai fechar todos os vãos aonde passa o ar. Então, põe a ponta da língua nos lábios de baixo e abaixo o dente de cima. Se você assoprar, você vai sentir já que começa a sair um barulhinho já. Só que o pulo do gato, pessoal, o segredo está em deixar o ar passar pela extremidade desse buraco que vai ficar aqui embaixo. Então, o ar vai fluir assim. Ou, na verdade, assim. Você vai soprar ele, ele vai passar e ele vai voltando. Você vai ter que deixar o ar passar por debaixo da língua, nesse vãozinho que vai ficar aqui. Então, aqui que vai sair o ar subiu. Nesse vão que vai ficar. Não sei se vocês estão vendo o vãozinho que se forma. Beleza, pessoal? A partir daí, você vai perceber que vai sair um som bem diferente. Vai começar a sair um som bem característico do ar subiu. que é dessa maneira. Não precisa força. Não precisa ficar se matando de assoprar. Não é a força que vai fazer você assobiar. É o jeito, a posição da língua. Aqui, só com o som do respiro, eu consigo assobiar. A partir daí, você vai começando a posicionar a sua língua e fazer um pouquinho mais de força. Aí, você vai achar o ponto certo da língua entre os lábios. E esse assobi, ele tem algumas variações. Eu não sei fazer todas, mas algumas eu estou treinando para conseguir fazer. que seria dobrar a língua. Muitas pessoas fazem ele dobrando a língua também. Dessa maneira. Essa de mordendo a língua, tem essa variação de mordendo a língua. Essa que eu ensinei antes. Vocês viram que o que manda é o vãozinho entre a língua. E a outra variação também, desse assubio, que você não vai relar os dentes na língua. Você vai relar os lábios de cima, os lábios superiores. Dessa maneira, mais ou menos. Essa é um pouquinho mais difícil. Eu tenho um pouquinho mais de dificuldade de fazer. Mas a questão é treino, pessoal. Beleza? Então, se ficou alguma dúvida, pode deixar nos campos aí embaixo. E peço para você que pode curtir o nosso canal e se inscrever para dar aquela força. Beleza? Um abraço do Tiago. Um abraço.